Interrompemos nossa programação para transmissão do horário eleitoral. Vim morar numa capital, realmente era um grande desafio, uma grande mudança. Eu acho que o que a gente está esperando hoje, uma grande mudança no Brasil. O Brasil tem jeito sim, mas jamais com essas pessoas que estão no poder. Porque essas pessoas que estão aí já estão há muitos anos. Como senadora, eu sei que posso ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Muda de verdade. Em defesa de uma sociedade livre, justa e solidária. Vote 273. Machado Senador. Agora é Fogaça Senador. Olá, quero convidar você a conhecer e compartilhar o jingle da nossa campanha. Que fala de mudança com seriedade e esperança num país melhor. Um grande abraço. Tá soprando em todo estado a esperança. Em cada canto, em cada lado, somos todos confiança. E na voz essa verdade da paixão que nunca passa. Coração e seriedade. Quero Fogaça. Vamos em frente com Fogaça, minha gente. Vamos em frente com Fogaça pra crescer. Chegou a hora de mudar com seriedade. Fogaça Senador, vamos fazer acontecer. Fogaça Senador, vamos fazer acontecer. Eu sou Beto Albuquerque. Trabalho desde os 14 anos, quando comecei como empacotador do Zafari, aqui em Passo Fundo, onde eu nasci. Aprendi o ofício do meu pai e, como mecânico, paguei meus estudos e a minha faculdade de Direito aqui na UPF, onde comecei a fazer política. Eu fui deputado estadual, federal, secretário de Estado e candidato a vice-presidente em 2014. Nosso Estado precisa de mais força e atitude em Brasília. Temos que recuperar espaço e influência para crescer, porque a nossa gente precisa de mais desenvolvimento e empregos. Quero ser senador para defender os teus interesses e do nosso Rio Grande. Vai de Beto 400, bota, bota o Beto lá. Meu primeiro eu voto, eu voto consciente e voto no Beto Albuquerque. Beto Albuquerque para o Senado funcionar. Chegou a hora de renovar o Senado. Bota o Senado para trabalhar para você. Bota, bota o Beto lá. Beto 400 para o Senado funcionar. Seriedade. Deixa limpa. Paim. Sim. Eu voto Paim. É Paim. Hoje, quero agradecer por tudo o que fizemos juntos. Continuo dizendo sim. Sim para ti, trabalhador e aposentado do campo e da cidade. Sim para todas as nossas lutas contra a reforma trabalhista e da Previdência. Sim para o nosso querido Rio Grande do Sul. Um, três, um. É Paim pra ele. Eu digo sim. Olá, amigas e amigos. A partir de hoje, vamos estar juntos aqui nas ruas e nas redes para falar de mudanças que o Brasil e o Rio Grande precisam. Para falar sobre o Senado e o papel da mulher na política. Serei a senadora do desenvolvimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em especial, para defender a luta das mulheres junto com a Manuela, ao lado do senador Paulo Paim. Sou Abigail, mas tu pode me chamar de Biga. Um parlamento desnecessário, caro e conservador. Pelo fim do Senado. Plebiscito já. Com omerguês 500. Estamos sobre a ponte internacional São Borja-Santomé, que liga o Brasil à Argentina. E é considerada a primeira grande obra do Mercosul. A ponte da integração simboliza o que podemos fazer pelo desenvolvimento do nosso Estado. Unindo forças, ideias, poder público e a iniciativa privada. Chegou a hora de construirmos outra ponte. Aquela que vai unir todos os gaúchos no mesmo sonho. Fazer o Rio Grande voltar a pensar grande. Bem-vindos a São Borja. Aqui, constituí família, a minha vida profissional como engenheiro agrônomo e produtor rural. E fui prefeito, onde implantamos ideias inovadoras, como a parceria público-privada, que tirou do papel o sonho da ponte internacional. Daqui fui para Brasília, representar o Rio Grande por cinco mandatos como deputado federal. Sempre defendendo as raízes do nosso Estado, o setor primário. E trabalhando por um Estado com melhor infraestrutura, menor carga tributária e mais poder de investimento para os municípios. Agora, com a tua ajuda, vamos chegar ao Senado Federal. Eu sou Luiz Carlos Heinze e eu também quero mais para o nosso Rio Grande. Mário Bernd, um senador de verdade. Sou Mário Bernd, tenho 40 anos de vida pública limpa e jamais calei minha voz diante do que acho errado. Sou candidato porque precisamos colocar luzes sobre as mentiras ditas pelos políticos tradicionais. Precisamos de coragem para dizer a verdade. E esse será o meu principal compromisso com você. No Senado, vou ser a voz forte do Rio Grande contra a bandaleira, contra a corrupção e contra a esquerda, que enganou e roubou o nosso país. Quero ter o voto para ser um senador de verdade. Eu sou Sandra Weber, candidata ao Senado pelo número 777 Solidariedade. Me criei em Júlia de Castilhos, fiz faculdade de medicina em Santa Maria e moro em São Gabriel. Trabalho como cardiologista, sou casada e mãe de três filhos. Se você votar nos mesmos senadores, o Senado será o mesmo de sempre. Eu quero fazer política com o coração, abrir um novo caminho na política gaúcha. Quer melhorar a saúde, emprego e educação? Eu sou Ana Varela, a Ana que o Rio Grande pode confiar. O Brasil precisa de uma revolução, João Augusto 160. O Brasil precisa de uma revolução, Marli 161. Sou deputada estadual e sei como isso é importante na defesa das mulheres e dos trabalhadores. Esse trabalho tem que continuar. Peço o teu voto nas deputadas e deputados que me representam. Vote 65. Vote PSTU, 16. Adriana da Silveira, 27123. Costa, 27456. Vote nos deputados estaduais do PSB. Sou o deputado Elton Weber, 40120. A voz do campo e da cidade na Assembleia. A missão precisa continuar pela fé, a família e a vida. Franciane Bayer, 40414. Vanderlambas Concelos, deputada estadual, 40123. Sou Isamel. Para deputada estadual, não esquece, 40777. Trabalho para um Rio Grande melhor. Fabiano Pereira, deputado estadual, 40150. Pelo respeito à vida e a teu voto, vem com a gente. Vicente Pires, 40580. PSB. Time do 13. Por um Rio Grande justo. Vote nos candidatos do PT. Time do 13. A presidência da Assembleia Legislativa abria as portas para o povo e não permitia a venda do patrimônio público. Eu sigo com orgulho o legado político do Adão Preto, meu pai. Para continuar defendendo os trabalhadores do campo e da cidade, peço o teu voto e o teu apoio. Time do 13. Fui prefeito de Bagé e na Assembleia faço oposição a esse desgoverno Sartori. Quero continuar a luta para ajudar o Rio Grande a se desenvolver e criar oportunidades para todos. Vem com quem faz bem. Mainardi 13 555. Time do 13. É da minha autoria o projeto pelo fim da aposentadoria especial para deputado estadual. Agora não tem mais esse privilégio na Assembleia Legislativa. Vote certo. 13 120 para deputado estadual. Jefferson Fernandes. Time do 13. Olívio. 13 200. Babadiba de Iemanjá. 13 888. Luiz Fernando Schmidt. 13 444. Time do 13. Para deputado estadual, vote 90. Por uma previdência digna, Zanata 90 100. Turno integral para todas as escolas. Vote em Ciala 90 456. Agora é para estadual. Luciana Genro 50 500. Vote contra o governo. Pedro Ruas, número 50 mil. Deputado estadual. Renova Rio Grande. KK Nedel 19 269. Horácio Brasil 19 019. Lilico Mela 19 mil. Kátia Colombo 43 012. Karine do PV 43 121. Vote nos deputados estaduais da coligação. Agora é a hora. Sou Valdecir Alvarenga 36 369. Peço seu voto. Desperta Brasil. Nunca foi político. Vamos renovar. Agora é a hora. Leonardo Stefan 44 4444. Sim, eu posso. Janice Schirmer 33 663. Sou Pedro de Oliveira da Dupla Pedro Edalvã. Pela família vote 2620. Deputado estadual. Frente trabalhista. PDT PMB. Para mudar a política, é preciso valorizar a conduta dos candidatos. Ética, responsabilidade e muito trabalho são fundamentais para resgatarmos a boa política. Professor Nado 12 112. Patrícia Orsi 12 234. Yara Cardoso 12 500. Sou Dr. Tiago, médico comunitário há 20 anos, levando saúde aos lugares mais distantes. Defendo o serviço público de qualidade, a perícia técnica e o planejamento familiar. Me acompanhe nas redes sociais. Dr. Tiago 25 555. Para deputado estadual, vote 17. Vote por Bolsonaro. Muda de verdade. Vote novo. Vote 30. Dia 7 de outubro. Use seu voto com sabedoria. Silvana Kovac, 1111. Por um estado mais seguro, enxuto e eficiente. Sérgio Turra, 11333. Em defesa da agropecuária gaúcha, deputado estadual Hernani Polo, 11411. Meu compromisso é com você. Sou o Fichinha, deputado estadual 11112. Meu nome é Frederico Antunes, concorro a deputado estadual com o número 11122. Sou leal à segurança pública e quero ser a tua deputada estadual. Mônica Leal, 11123. Foco em obras asfálticas e acessos aos municípios. Brito, 11240. Sou o deputado Klasman e quero pedir o seu voto para seguir trabalhando pela saúde. Porque você sabe que a solidariedade é a minha marca. Vote 14200. Sou Adiló de Domênico. Se você quer um estado mais eficiente, menos burocrático, venha conosco. Deputado estadual Adiló de Domênico, 14557. Para deputado estadual, vote Santelano, 14190. Sou médico e ficha limpa. Para deputado estadual, Pedro Pereira, 45600. Vamos girar a chave? Deputado estadual Mariela Portes, 45200. Eu sou o Felipe Martini, 45333. O meu compromisso é com o Rio Grande. Sempre trabalhei pela saúde, esporte, desenvolvimento econômico e pelas causas sociais. A Dilson Troca, 45123. Pela experiência de quem sabe fazer, 45451 faz alcarão deputado estadual. Minha mão precisa de mais brigadianos. Deputado estadual Geraldinho, 45678. Sou autora da lei da ficha limpa estadual. Por uma educação de qualidade, peço o teu voto. Vote confiança. Zilá 45345. Sou Gilberto Cesar, candidato a deputado estadual 45111. Eu sou autora da lei que acabou com a pensão vitalícia para os ex-governadores. Por um estado mais eficiente, vote. Lânio Ortiz, 23200, deputado estadual. Para deputado estadual, vote Rubens Rebés, 31234. O nosso projeto é cuidar das pessoas. Mauro Pinheiro, 18007. Jorjão, 18678. Deputado estadual Solidariedade. Marcelo Maranata, 77777. Eu sou Nerio Carteiro, número 77123. Vote em Sara Vieira, 77001. Ana Rangel, 77407. Vote nos deputados estaduais do MDB. Sou Edson Brum, 15200. Conduzi a presidência da Assembleia Legislativa com austeridade, diálogo, eficiência e transparência. São os princípios que nortearam minha caminhada política, desde o início. Edson Brum, 15200. A política como tem que ser. Oi, gente. Aqui é Enés Rodrigues. Fazer diferente, fazer a diferença. 15123. Sou vereadora de Capão da Canoa, uma jovem de direita que defende a vida e as liberdades individuais. Pro resultado mais enxuto, escola sem partido e fim dos privilégios da classe política. Vamos juntos? A mudança começa por você. Juliana Martin, 15100. Na urna e no coração. Um mandato em defesa do desenvolvimento da região central. João Caos, 15010. Nessa hora tão difícil que passa o Rio Grande, é que a boa política, feita com ética e seriedade, se faz mais necessária. Por isso propus a lei anticorrupção, que faz jus à história política de meu pai, Pedro Simão. Eu sou o Thiago Simão, 15777. Em defesa das carreiras e do rodeio. Não me troque, não me vendo. Mas cega neles, 15677. Vote nos deputados estaduais da coligação Rio Grande no caminho certo. Tenho um compromisso com o Rio Grande. Ao lado do Narley, estivemos em cada canto desse estado. Quero continuar esse trabalho, agora como deputado estadual. Eu sou o Joca, 55155. Joca, 55155. E agora, tudo contigo. Doutor Simbo, 55933. Sou Jussara Nascimento, sua deputada estadual. Vote 55789. Renovar para transformar o Rio Grande. Sou o Antônio Andreola, 55001. Minha missão é por mais segurança do povo gaúcho, mais apoio aos produtores rurais, valorização da educação, melhoria do acesso à saúde e por uma política séria, honesta e limpa. Bombeiro Bianchini, pede o teu apoio nas seleções, número 22999. Sou Sônia Dávila, 22022. Juntos, construiremos uma nova história. A verdade tem o número 22256. Meu nome é Marisa Medeiros. Quero levar minha experiência de administrador para a política. Evandro Botomé, 22789. Luir Cipaz, para os animais terem voz. Vote 22333. E se fazer mais, é possível. Olá, família. Vamos fazer bem? Sou Freçomense, 10 888. Vem com a gente. Somos todos iguais. Deputado estadual Marquilã, 10 255. Compromisso com o cidadão. Nossa região merece. Sou Claudinho Viana, 10 200. Coragem para fazer diferente. Bete Colombo, 10 456. Eu sou Dorotel Fagundes, candidato a deputado estadual, 10 330. Sou Jader Maretolli, deputado estadual, 10 777. Sou a nova geração da política. Tem coisas na vida que a gente não escolhe. Se vai ser menino ou menina, se vai ter sol ou chuva. Mas numa eleição, a escolha é toda a sua. E para te ajudar a decidir, eu te convido a conhecer a obra que deixei como prefeito de Canoas. Assim, quando eu falar em desenvolvimento, tu já vai saber que diminui impostos e trouxe 19 mil novas empresas para Canoas. Quando eu falar em saúde, tu vai saber que acabei com as filas. Criei a UPA do Idoso e fiz de Canoas a cidade com mais UPAs do estado. E quando eu falar em mudança, tu já saberás que graças a esse trabalho, fui escolhido o melhor prefeito entre as grandes cidades do Rio Grande do Sul. Nosso estado não suporta mais promessas vazias. É hora de um caminho novo que traga mudanças concretas para o Rio Grande. Eu sei fazer porque já fiz e deu certo. Jairo Jorge, governador. O candidato da esquerda é jovem. O candidato da direita tem 14 anos de vida pública. O candidato da esquerda é simples, toca pandeiro em roda de samba. O da direita estudou gestão pública em Nova York. O da esquerda quer o governo protegendo os que mais precisam com saúde, segurança e educação. O da direita quer um governo menor, mais eficiente e que não atrapalhe quem quer produzir. O candidato da esquerda é Eduardo Leite. O da direita, também. Pelotas é a terceira maior cidade do estado, mas é apenas a nona economia. E polo de uma região desfavorecida. Podem ter certeza, eu sei bem, o que é governar na dificuldade. Com muitas carências e poucos recursos para atender a todas as demandas. É preciso saber escolher muito bem as prioridades para fazer aquilo que vai ser mais importante na vida das pessoas. Não é sobre resolver todos os problemas, é sobre não se acomodar, é sobre buscar novas soluções. Vamos dar liberdade a quem produz e proteção social para quem mais precisa. O grande legado de um governo é melhorar a vida no presente e gerar confiança no futuro. Nós fizemos em Pelotas e vamos fazer em todo o Rio Grande. Eduardo Leite foi o prefeito mais jovem da história de Pelotas, eleito aos 27 anos. E se tornou também o prefeito mais bem avaliado da história da cidade, terminando o mandato com 87% de aprovação, elegendo sua sucessora no primeiro turno. Eu não quero que você acredite só na minha capacidade de fazer mudanças. Eu quero que você acredite na sua, na nossa capacidade de fazermos juntos. Quem fez o Rio Grande ser grande nunca foi um governo, foi a nossa gente. E eu acredito em nós. Quando a gente quer, a gente faz. Vamos em frente, vamos juntos, vamos agora. Vamos, 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 eu sou da luz, sou do Rio Grande, sou o amor. Eu sei da minha força, eu sei do meu valor, sou o Eduardo Leite, meu governador. É hora dos trabalhadores tomarem o poder. Por um governo socialista dos trabalhadores, Júlio Flores e Ana Clélia, 16. Gastar mais do que se ganha nunca deu certo em lugar nenhum. Nem na família, nem na empresa, nem no Estado, tampouco no país. É necessário que haja determinação, que haja vontade e gana para mudar. E nesses quatro anos passados, Sartori fez isso e precisa continuar a fazer nos próximos quatro anos. O gringo está certo naquilo que está fazendo. Sartori 15, o Rio Grande no Rumo Certo Pois é, hoje tudo é questionado. O que é certo, o que é errado. Ninguém sabe direito o que é velho ou novidade. Quem fala qualquer coisa e quem fala a verdade. Nossa terra estava arrasada, sem dinheiro, sem recurso, quase nada. Sartori segurou a onda, encarou a parada. Enfrentou a crise, feitou Brasília. Greve, retrocesso, oposição. O gringo sabe o rumo certo, o gringo tem a solução. O gringo está certo. O gringo está certo. O 15 é o rumo certo. E a gente tá ligado, a gente tá esperto. O Rio Grande não aceita marcha ré. A gente tava de joelhos e agora vai ficar de pé. Ficar de pé. Vai ficar de pé. O gringo está certo. Pegamos um estado de joelhos, falido e de costas para a sociedade. Nós escolhemos falar a verdade e não vender ilusão. Construindo um estado sustentável, de pé, pronto para o futuro. Um estado que se abre para as parcerias e prepara o futuro para as próximas gerações. Este é o rumo certo. Vamos todos juntos. Ele tem como arrumar a casa. Ele vai fazer isso. Ele é um gringo de coragem. E pra finalizar, gauchada. Mais quatro anos pra ti. Dá-lhe, gringo! A gente tá esperto. O Rio Grande não aceita marcha ré. A gente tava de joelhos e agora vai ficar de pé. Ficar de pé. Vai ficar de pé. Em 2015, recebemos um Rio Grande de joelhos. Mas em 2022, com tua força, vamos entregar um Rio Grande de pé. O Rio Grande é o rumo certo. Vivemos uma democracia falsa dominada por milionários de banqueiros. Em um estado a serviço dos mais ricos. Mude. Vote Roberto Robaina pra governador. Serra que tu tá perdendo tempo ouvindo esses políticos profissionais. Vem comigo agora, ao vivo, lá no Facebook. Lula é o candidato do povo. E por isso quer impedir que ele seja o candidato. Mas Lula também é uma ideia. A ideia é que todos os brasileiros podem viver bem. Ele consegue ver a realidade, né? A gente conseguiu ser bem enxergado como gente. Ele simplesmente é Lula. Votar no Rosseco é votar no Lula. É votar em quem está do seu lado. Eu terei muito orgulho para pedir para o povo gaúcho. Volta em conselho para ser o futuro governador desse estado. Para olhar para o povo pobre. Estamos começando essa caminhada para que o Rio Grande volte a ser justo com o povo que trabalha. E que faz o nosso estado crescer. E para que todos os gaúchos e gaúchas tenham direito à saúde, à educação, à segurança e ao emprego. É hora de fazer um Rio Grande justo. E um Brasil feliz de novo. Oceto. Um Rio Grande justo.